Trabalho na segurança municipal, antes era só contrato e hoje eu estou pelo processo seletivo. Quando saiu a oportunidade da inscrição de processo seletivo, me inscrevi rapidamente para não perder a vaga e trabalhava o dia todo, chegava em casa cansada, mas nunca deixei de estudar, me preparei super bem. Eu nem acreditei que estava fazendo parte desse grupo hoje que estava fazendo parte da prefeitura, mas hoje eu agradeço a Deus por estar fazendo parte do grupo do processo seletivo. Meu nome é Thais Nunes, sou servidora da Prefeitura Municipal de Arapiraca.